Olá, eu me chamo Sônia, criadora de conteúdo digital, sou autodidata, musicista, trabalho com músicas, TI e administração. E hoje vou falar sobre detecção de acordes nas músicas. Mas antes eu te convido para se inscrever no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e compartilhe para outras pessoas este conteúdo. Então vamos lá! Primeiramente quero informar que já chegou o Bandinabox 2023 e que já estou usando. Bom, vou deixar a tela cheia, pressionando a teca Ctrl com a letra T. E vou também tirar o mixer aqui na barra de ferramentas, é só clicar em Mixer e ele fecha. Para começarmos, vou ter que abrir um arquivo de música que eu baixei em um site. Não vou colocar uma música que tenha direitos autorais para que não bloqueie o tutorial. Eu escolhi uma música que é desconhecida por alguns. O intuito é para entender como é o procedimento da detecção de acordes. Aqui em Arquivo, vou em Abrir e clicar em Abrir Arquivo de Áudio. Vou na pasta Minhas Músicas. E vou selecionar esta música aqui. E clicar no botão Abrir. Vou aguardar para carregar. Agora vou desabilitar o estilo para que não gere faixas fora de sincronia e que não toque o estilo e os acordes errados. Também para que possamos só ouvir o áudio que foi importado. Vou clicar na janela do estilo e selecionar o estilo está habilitado. Veja que o estilo ficou desabilitado. Nós vemos aqui na janela de acordes tudo em branco. E para visualizar o áudio, devemos ir na barra de ferramentas, em Visual, e clicar no botão Edição de Áudio. E veja que nada aparece aqui. Para que apareçam as ondas sonoras, precisamos clicar na seleção de pista e selecionar Áudio. Agora podemos visualizar as ondas sonoras para termos uma ideia. Para quem não sabe, esta janela aqui, poderemos usar para interpretar os acordes de áudio. Agora eu vou tocar a música. E preste atenção que veremos a linha de compasso se movendo por ela. Veja, eu posso ir na janela de acordes e ver que a música aqui não está sincronizada. Existem duas maneiras para termos uma definição de sincronia. Primeiro, inserir manualmente as linhas de compasso na janela de edição de áudio. Com isto, o Bendina Box poderá automaticamente descobrir os acordes desta música. Agora vou abrir o interpretador de acordes de áudio. Vou clicar no botão ACW. E aqui foram habilitados os itens de menu do interpretador. Vou colocar para tocar para ouvir onde a música começa. Aqui tem uma linha vermelha que podemos usá-la como marcação. Vou clicar aqui para que a linha vermelha fique neste primeiro compasso. Para que uma linha de compasso seja colocada no cursor de edição de áudio, vou clicar no botão ADICIONAR LINHAS DE COMPASSO. Clicando nele, logo aparece esta linha na cor roxa. Para mover esta linha, é só clicar e arrastar para o ponto que desejamos. Vou deixar marcado mais ou menos aqui. Agora vou tocar novamente para ouvir onde fica o segundo compasso. Enquanto eu ouço, eu descubro o segundo compasso. Vou clicar aqui no segundo compasso. E clicar no botão ADICIONAR LINHAS DE COMPASSO. Veja que apareceu novamente esta linha roxa, que já está no segundo compasso. Vou tocar para ouvir novamente. Veja que o Band in the Box ainda não detectou nenhum acorde. Mas estou percebendo que está tendo sincronia na música. É claro que ainda precisamos de continuar nos compassos restantes, mas pode demorar bastante tempo, adicionando todas as linhas de compasso nesta música inteira. Então, vou adicionar mais um marcador. Mas primeiro, vou tocar para saber onde marcar a terceira linha. Vou colocar o marcador neste ponto aqui. E vou adicionar mais uma linha de compasso. E agora, com apenas três compassos marcados, basicamente, o Band in the Box fornecerá informações suficientes para que ele descubra como continuar automaticamente. Para que possamos ativar a marcação automática e ver que todas as linhas de compasso restantes foram preenchidas para nós, é só clicar no botão MARCAÇÃO AUTOMÁTICA. Veja que todas as linhas de compasso foram preenchidas para nós. E olhando a janela de acordes, vemos que está tudo marcado. Vou tocar para ouvir. Podemos ver na janela de edição de áudio que as linhas de compasso que colocamos manualmente são das cores roxas e que a do assistente de marcação automática são das cores turquesa. E isto é uma informação útil para saber o que foi manual e automático. Mas ainda não está mostrando os acordes. Então, agora, vou clicar no botão ANALISAR. Agora, é só aguardar por uns instantes para descobrir os acordes. Agora, eu vou clicar no botão da janela de acordes. Veja que foi descoberto os acordes desta música. Vou tocar para ouvir. Não sei por que Cristo se importou. Eu aqui posso colocar uma janela flutuante de edição de áudio. É só clicar no botão ACW e aí está. Vou tocar para ouvir. Aqui podemos visualizar as duas janelas ao mesmo tempo. Estou achando que ainda está sem sincronia. Vou tocar novamente. Tocando de novo para ter certeza É no sexto compasso, mas não há problema Podemos clicar na linha de marcação e mover para o ponto certo E todas as linhas anteriores se moverão automaticamente Vou tocar a música neste ponto aqui Não sei por que Cristo se importou Não sei por que me amou Não sei por que sacrificou-se aqui Por que essas dor que foi assim Qual do meu fim se Cristo não me amasse Qual do meu fim se sua compaixão Qual do meu fim se ele não morresse Talvez não tenha percebido, mas o tempo da música fica variando Vou tocá-la novamente para mostrar Veja aqui Os músicos variam muito o andamento da música Varia entre 77 e 80 e em outros momentos 79 toques por minuto Não sei por que Cristo se importou Isto porque foi tocado humanamente Agora vou mostrar a segunda maneira de inserirmos as linhas de compasso A outra maneira é tocando a música e pressionando a letra L do teclado em cada linha do compasso Podemos fazer isso para a música inteira Ou como antes, podemos fazer isso apenas nas primeiras marcações E depois deixar a marcação automática fazer o seu trabalho Aqui eu posso manualmente acertar a linha no compasso Aqui também tem que acertar um pouquinho Aqui também Vou tocar neste ponto aqui Vou mover este mais para frente Vou tocar neste ponto para ouvir Agora é só clicar no botão marcação automática Veja que já foram inseridas as linhas automaticamente Todos os compassos já foram marcados Para visualizar tudo, posso clicar no botão pista inteira Para aumentar esta área, eu posso usar o sinal de soma Ou usar a teca Ctrl com mais a roda do mouse para cima ou para baixo Depois de ter feito o procedimento de marcação Podemos clicar no botão analisar E pronto Já posso ir na janela de acordes e visualizar os acordes detectados Agora vou fechar o Benudina Box E vou para o outro programa que também é da PG Music O PowerTracks Pro Que faz também a detecção de acordes Vou deixar em modo pista E vou abrir o arquivo de áudio Vou clicar em Open Special E Open Audio Codes Vou na pasta BB Minhas músicas Vou selecionar esta mesma música para abrir Veja que abriu um aplicativo O áudio Chord Wizard Ele detectou automaticamente os acordes desta música Neste programa não será necessário fazer os procedimentos que fiz no Benudina Box Vou tocar para ouvir Vou clicar neste botão para definir o compasso 1 E agora é só aguardar Depois de tudo pronto Posso ir neste botão para enviar o programa PowerTracks Pro Veja que os acordes detectados foram enviados para cá Bom, este foi mais um tutorial do Benudina Box Coloque nos comentários suas dúvidas Então termino aqui Até o próximo tutorial Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau